Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, hoje é dia 6 de outubro de 2022, falaremos sobre crises na meta e no credi suíce. A gente vai falar também sobre estratégia, mercado de destilados com a Suntry, falaremos sobre a aquisição da Uriba pela Shoulder e também a marca Votorantim Cimentos. Por fim, a gente vai comentar um pouquinho sobre resultados de LocalWeb, Aston Martin e o aporte da Guile na Aston Martin, e também o caso Zamp, Mubadala e resultados da Restaurant Brands International. E para me acompanhar aqui em todas essas notícias, estou com a Mayara Rokon, estrutura da BTC de Estratégia e Marketing. Oi, Ma, tudo bem? Oi, Habib, olá a todos os ouvintes, prazer estar aqui mais uma semana, mas vamos lá para as notícias. Vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar, eu estou voltando depois das minhas mais do que merecidas férias, viu, pessoal? Então, duas semaninhas, eu senti muita falta de vocês, mas a gente realmente precisa muitas vezes de um descanso, então foi muito bem-vindo. Estou de volta aqui para continuar agora, então seguiremos pelas próximas semanas, viu, pessoal? E eu voltei também na minha viagem, utilizei bastante minha Tech T-shirt, afinal, não precisa passar, né, pessoal? Então, para a viagem isso aqui é uma beleza. E também agora, para a gravação, para o dia a dia, mas até um recado interessante, no dia 21 de setembro foi dia da árvore. E a gente cada vez mais começa a se preocupar um pouco mais com a sustentabilidade, tanto da nossa vida, das coisas que a gente faz na nossa casa, etc., no trabalho, na empresa, e também dos produtos que a gente utiliza. E uma coisa interessante é que a Tech T-shirt, os produtos que utilizam essa tecnologia do modal, que é a matéria-prima principal aí da Tech T-shirt, é proveniente de madeira de reflorestamento, né? Utiliza muito menos água do que peças de algodão, economiza aí praticamente dois mil litros por produto, né? Então é bem interessante e está de acordo com essa proposta de sustentabilidade que a Insider se propõe e realiza na prática com tecnologia, viu, pessoal? Isso é muito importante. E você que tem interesse em adquirir os produtos da Insider, a Tech T-shirt, outros produtos do portfólio deles, você tem 12% de desconto utilizando o cupom BTC12. Então aproveita, o cupom vale para compra o carrinho inteiro dentro da loja, então utilize e o link está aqui embaixo. Outro ponto, tá? Aproveita para seguir a gente lá no Instagram e fica atento aos próximos episódios, principalmente o próximo episódio do BTC Journal, que estamos com uma parceria bem interessante para lançar um conteúdo exclusivo, um curso bem legal sobre processos seletivos. Para você que está nessa etapa de prestar processos seletivos, a gente está organizando um negócio bem bacana. Fica atento às redes, siga nosso Instagram, o link também está aqui na descrição, seja do podcast, seja do vídeo, enfim. E fica atento ao próximo episódio do BTC Journal, que a gente vai trazer mais detalhes para você. E claro, os cursos estão com inscrições abertas, General Business Program, o Pricing Strategy Program, que começa agora no finalzinho de outubro, está com as vagas remanescentes. Dá uma olhada lá se você quiser se especializar em estratégias de precificação e para você que tem mais experiência de mercado, cargos de liderança, liderar times e áreas de negócios, a gente tem Strategy and Finance para você otimizar a sua tomada de decisão, ok? Então dá uma olhada, também o link na descrição. Mas é isso aí, vamos começar com as notícias. Essa primeira eu peguei do valor econômico. Meta fecha escritório em Nova York com corte de gastos iminente. Mas acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre essa notícia, né? A gente tem, a gente consegue puxar alguma coisa do que a gente falou na semana passada, mas parecia algo impossível, né? Uma tal crise, redução de custos na Meta, uma empresa, uma das maiores empresas do mundo e altamente lucrativa, o que que tá acontecendo? Então, esse assunto veio pra ficar, né? O Zuckerberg, ele já tinha falado que ia fazer, né? Uma remodelação ali da empresa, ele chegou a afirmar que provavelmente a meta será menor em 2023, né? Então ele já tá preparando o mercado pra essa redução, pra não ser uma notícia ruim surpresa, né? Só uma notícia ruim no ano que vem. E ele já tinha anunciado redução de funcionários, congelamento de vagas, falou que ia reduzir o orçamento da maior parte das equipes, que algumas equipes iam ter que se reestruturar, iam ver o que que iam ter que fazer, né? Individualmente iam ter que decidir. Então tá uma situação difícil. E a Ká falou semana passada bastante dessa situação difícil, né? De como que eles foram parar aí. Então tem o fato de que o mercado publicitário tá ficando cada vez mais concorrido, né? Eles também estão com uma situação difícil ali com a Apple, porque a Apple fez aquela restrição lá de privacidade dos usuários do iPhone e como eles ganham por ser uma companhia que faz publicidade por segmentação de usuário. Eles não tão conseguindo segmentar do jeito que eles faziam antes por essa questão da Apple, né? E também o TikTok, ele é muito mais popular na parte da população mais jovem, né? Então eles perdem usuários no Instagram ou perdem tempo de tela, né? Porque o pessoal fica muito mais tempo no TikTok do que no Instagram. Mas bem, além disso, tem a parte do metaverso, que o Zuckerberg acredita pra caramba, fez mudar o nome da empresa por causa disso e até falou, isso vai ser uma aposta de longo prazo e a gente vai perder dinheiro por muito tempo aqui, né? Então é uma convicção dele de que beleza provavelmente vai ser o futuro, mas que vai dar uma barrigada aí na empresa por um tempo. E aí a gente tá vendo agora as consequências disso tudo, né? Então a gente já viu os congelamentos de vaga, que a gente já viu as demissões que eles fizeram, né? E, aliás, na parte de também tirar terceiros pra ficar contratando, né? E agora teve esse rumor de que eles estão reduzindo os planos de expansão em Nova York e estão fechando um dos escritórios. Também, com certeza, combinado a isso, tem a parte da pandemia, do pessoal talvez fazer mais home office, né? Mas com certeza tem a ver com a redução de custos deles. Pois é, pessoal, até na meta o negócio chega, né? E não é, a gente já falou muito de demissões em massa, de uma série de problemas em startups aqui no Brasil, também lá fora, mas a gente observa isso atingindo empresas de grande porte e não só do setor de tecnologia. Olha só o que tá acontecendo aqui. Brasil Journal. Mundo monitora Credit Suisse por temor de risco sistêmico. Olha, título pesado aqui do Brasil Journal, na reportagem aqui do Giuliano Guandalini. Enfim, o que que tá acontecendo no Credit Suisse? Bom, basicamente, no mercado financeiro, os últimos dias foram tomados por dois assuntos, né, pessoal? Eleições e o Credit Suisse. Sobre as eleições, o motivo acho que é bastante claro, né? Teria que estar em Marte pra não acompanhar pelo menos um pouquinho da política brasileira. Mas sobre o Credi já é um pouco surpresa, apesar de que nós aqui no BTC Journal já havíamos colocado sinais em algumas situações que ocorreram no ano passado e esse ano também. Mas vamos lá. Primeiro, o contexto global. Os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa iniciaram um movimento de redução de estímulos e de subida de juros. Isso foi uma resposta à inflação que se apresentou. A grande maioria dos analistas entende que a causa dessa inflação vem pelo lado da oferta, principalmente pela quebra das cadeias globais com a pandemia. Mas mesmo assim, os bancos centrais se viram na obrigação de tentar frear a demanda com a subida dos juros. Isso prejudica os ativos, principalmente os ativos que os bancos estão expostos, tá? Em seguida, a gente tem o contexto do Credi Suíce. Em 2021, ele foi bastante afetado por duas operações muito mal sucedidas no seu banco de investimento. Foram empréstimos a dois fundos, o fundo Arkego, se eu não me engano falar assim, e Greensill. E no meio desse ano, teve mais um problema. O banco foi considerado culpado num caso de lavagem de dinheiro de uma quadrilha búlgara envolvendo tráfico de cocaína. É a marca do Credi Suíce envolvida nesse tipo de escândalo, tá, pessoal? Aqui, só para esclarecer, não é que o Credi Suíce foi acusado de tráfico de cocaína, tá? A questão é que essa quadrilha utilizava o Credi Suíce nessas operações, com dinheiro entrando e saindo, e, eventualmente, a justiça acreditou que eles poderiam ter uma mão mais pesada nesse tipo de análise, tá? Então, teve essa situação. E a cereja do bolo foram os tais CDS, ou CDS, do banco, atingindo o valor de pico desde a crise de 2008. Então, vamos lá, o que é esse CDS? O CDS também é conhecido como Credit Default Swap, é um instrumento derivativo que ficou muito famoso na crise de 2008. Ele funciona como um seguro contra calote em operações de crédito. Lá em 2008, investidores adquiriram esses produtos para se protegerem de eventuais quebras do setor imobiliário. Se você ainda não assistiu, fica a recomendação de dois filmes bem legais, Inside Job e A Grande Aposta, que falam sobre a crise de 2008, e ambos abordam um pouco essa parte desses instrumentos derivativos de proteção. Nesse caso, no caso do Credi, de forma bem simplificada, é o seguinte. O investidor, ele paga cupons periódicos ao Credi, para, em caso de calote de alguma operação de crédito do banco, ele recebe um prêmio. O problema é que, com essa quantidade de más notícias, muita gente começou a ir atrás desse tal de CDS do Credi Suíço, né? Ficou meio popular e o preço cresceu muito. Isso contribuiu para esse ambiente de vai quebrar. Vai quebrar mesmo? Bom, é muito difícil, tá, pessoal? O Credi, ele tem quatro divisões. Banco de varejo, banco de investimento, gestão de fortunas, que é o Wealth Management, e gestão de ativos, também conhecido como Asset Management. A parte que está mais sob risco é a parte do banco de investimentos, ou onde houveram essas operações ruins, aí. Mas, para isso, já tem uma saída que está sendo pensada e especulada, aí. A venda para o UBS, que é um outro banco suíço. Agora, em relação às outras divisões, não se vê tantos problemas assim, apesar de também não estar andando tão bem, tá? Mas longe de quebrar, pelo menos, no caso aí, principalmente, do banco de varejo e da gestão de ativos, né? Mas, para isso, você vai ter que acompanhar o BTC News, onde o Renato Aracá, que é nosso sócio aqui, ele faz uma análise bem interessante sobre essa situação e também os números, ele compartilha os números do Credi, falando sobre as divisões, quanto que as divisões estão de receita, de lucro, e fazendo uma análise bem interessante, bem crítica sobre o Credi. Vale muito a pena dar uma olhada, tá? Não perca. Então, complemente, né, esse pequeno trecho que eu compartilhei aqui com vocês, com o BTC News, que saiu nesta terça-feira. Se eu não me engano, foi terça, pode ter sido quarta-feira, né? Mas dá uma olhada, que o episódio já está no ar, você acompanha tanto no podcast como no YouTube. Bom, vou seguir aqui para o próximo bloco do BTC Journal, a gente vai falar sobre estratégia. E eu peguei uma notícia do valor. Santori está de olho na tequila e no mescal para saciar sede nos Estados Unidos. Mas é o seguinte, eu estou louco para experimentar o uísque japonês, é o de Yamazaki. Estou fazendo uma propaganda, nem tomei uísque, não conheço, mas dizem que é muito bom. Eu só não tenho coragem de gastar aquela fortuna numa garrafa ainda, mas dizem que é muito bom. E a Santori tem se popularizado muito pelos seus uísques, né? Inclusive tem a história interessante do fundador que foi para a Escócia, aprendeu a fazer e tal, tal, tal. Mas enfim, agora eu quero entender a Santori como empresa, né? E para isso, ninguém melhor do que você para trazer essa visão estratégica. Então, compartilhe um pouco como que está essa estratégia da Santori. Sensacional, né? Então, a Santori é uma empresa de destilados, realmente, né? Tem o portfólio de uísques deles, inclusive o Yamazaki. Também fiquei com vontade de provar. Gosto de uísque, deve ser um tasting diferente ali, né? Quem sabe indo para o Japão é um pouco mais barato lá, né? Mas eles também são conhecidos aqui no Brasil, imagino que a marca mais forte deles seja a Jim Beam. Eles também têm tequila, tem gin, tem conhaque, né? É uma empresa com portfólio de destilados bem extenso. Eles estão sentindo um movimento nos Estados Unidos de polarização. Olha que interessante. Dentro dos consumidores de destilados de preço médio, né? Ou mainstream ali do mercado, eles estão vendo que essas pessoas ou estão migrando para o portfólio mais premium, né? Fazendo um trade-up, indo para uísques mais caros, né? Ou, né? Outros destilados mais caros. Ou eles estão saindo do mercado, né? Eles estão bebendo menos. Então, eles estão vendo uma redução do consumo médio de destilados com o aumento dos setores premium. Então, eles falaram, bem, não vamos ficar de fora. Onde que está faltando aqui portfólio? Eles resolveram que eles querem comprar dentro desse mercado de premium tequila e mescal. Só para a gente saber aqui, mescal, ele também é feito com agave, assim como a tequila, mas eles têm regras de produção diferentes. Como se a tequila fosse uma divergência ali dentro desse mescal que acabou sendo produzido um pouco diferente e acabou tendo um nome diferente ali. Esse assunto de comprar tequila e mescal premium não é da cabeça da Santor. E eles também nem estão sendo os primeiros a citar isso. Já faz um tempo a Diage foi lá no mercado e comprou algumas tequilas e mescais de marcas premium, inclusive a Dom Julio, a Casa Amigos, que a gente até já comentou aqui quando a gente falou da Diage. E tiveram outras marcas também de destilados, né? Outras empresas que falaram que estão olhando esse mercado, né? Então, é um mercado que já está ficando um pouco mais concorrido aí para se fazer compras. Aliás, essas empresas, essas grandes empresas de destilado, né? Seja a Santor, seja a Diage, a Pernod Ricard, né? Eles crescem muito no inorgânico, né? Eles são muito bons em ficar olhando para o mercado e ver alguma marca que está se destacando ali e já vai lá e compra. A própria Santor, que é super conhecida pela Jim Beam, eles fizeram compra deles alguns, se eu não me engano, oito anos atrás. E eles falaram que foi um risco grande que eles tomaram no mercado e que agora eles querem correr menos risco. Eles querem comprar as marcas ultra premium que já estão dando certo no mercado só para incorporar no portfólio deles. Outra coisa interessante que eles comentaram aqui na notícia é que eles estão com um pouco de medo, um pouco cautelosos, digamos, com a operação do Japão, que está tendo dois problemas atualmente. O primeiro é que o Japão, depois de muitos anos de deflação, está tendo inflação e as pessoas não estão acostumadas a ver o preço subir. Só que como os custos estão subindo, eles estão fazendo alguns incrementos de preço lá no Japão e eles estão vendo já uma resistência do consumidor. Outro ponto é que o iene está bem desvalorizado em relação ao dólar. Na verdade, o dólar está bem desvalorizado em relação ao mundo. Então, vai ser difícil a operação do Japão ajudar. Então, eles falaram que se eles forem comprar alguma marca premium agora, vai ser totalmente custeado pelas operações dos Estados Unidos. Eles até já mapearam aqui, falaram que existe um alvo óbvio de aquisição deles, que é a Terema. Interessante que a Terema, ela teve aí um aporte de capital do ator Dwayne Johnson, que é conhecido como The Rock, que vocês devem talvez conhecer principalmente pelos velozes e furiosos que ele fez, né? Mas que está tendo um crescimento bem rápido no mercado. Então, eles já falaram que estão de olho ali. Mas eles não estão, né, só pensando em crescer via aquisição. Eles também estão investindo internamente para fazer crescimento orgânico. Um exemplo disso é que eles acabaram de investir 400 milhões de dólares em uma das destilarias da Jim Beam e também acabaram de lançar um novo whisky Bourbon. Então, fica a dica aí, Rabib, outro para você colocar na sua lista de tastings novos, né? Que é o Legend. Achei super legal também a proposta deles. Eles juntaram o mestre destilador da Jim Beam com o responsável da Santori pelos whisky japoneses. Então, eles fizeram uma combinação aí de estilo de whisky do Kentucky com mistura de alta qualidade japonesa. Então, deve ser um whisky bem interessante. Até quem tiver interesse de dar uma olhada, né? A embalagem dele tem muita cara de whisky japonês, mas ele é produzido nos Estados Unidos. E eles também estão lançando o Jim Beam Classic High Ball. Olha que interessante. eles viram que está tendo essa onda, né? De drinks vendidos em lata, que são os RTDs, né? Que a gente chama Ready to Drink. São bebidas já prontas para você consumir. Então, você não precisa fazer o drink em casa, mas você também não toma um destilado puro. Então, as pessoas estão procurando essas opções de Ready to Drink. Elas estão mais inclinadas em opções com teor calórico reduzido e também elas querem menos álcool nas bebidas. Então, eles falaram, cara, vamos lançar isso. O que é esse High Ball? É um whisky bourbon com água com gás, com um pouquinho de limão, né? E aí, eles comunicam essa bebida como baixa caloria e mais refrescante, né? Então, dá para você colocar lá na geladeira, consumir bem geladão. Coisa que o whisky, a gente às vezes prefere na temperatura ambiente. No máximo, coloca ali um gelinho, né? Então, é interessante esse movimento da Santuri. A gente falou que aqui no Brasil o consumo de vinho está caindo e o consumo de destilados está crescendo nessa volta de pandemia, né? Ou então uma tentativa de volta, pelo menos, né? Enquanto não vem uma cepa piora aí, que tomara que não venha, mas que as pessoas estão já socializando mais e aí, em socializações, os destilados eles crescem, né? Versus o vinho. Se isso estiver acontecendo também no mundo, a Santuri está pegando uma onda muito boa, né? Aproveitando o crescimento para expandir portfólio, solidificar a marca, né? Poder confiar mais ali no mercado americano, quando o mercado japonês não está indo bem, né? Que já mostra também uma diversificação geográfica, que a gente comenta nas aulas de estratégia, né? Além de diversificação de portfólio. Então, sensacional o movimento aqui. É muito importante você estar atento a essas tendências de consumo, né? Então, isso que você colocou no começo da sua análise, mas é muito importante, né? Entender como o pessoal está mudando essa tendência, seja para um consumo mais premium ou até deixar de consumir, trocar por um produto diferente, um substituto, eventualmente até fermentados, enfim. Mas é muito importante entender, a Santuri deve estar fazendo bem essa análise, né? E aí acaba trabalhando até com produtos novos, como você comentou, apesar de que Bourbon não é whisky, né? Mas eu acho que a gente não precisa entrar nessa polêmica aqui agora, viu, pessoal? Porém, enfim, fica a leve opinião polêmica por aqui, viu, pessoal? Bom, vamos lá, vamos seguir para a próxima notícia, mudando um pouco de mercado. Agora a gente vai para moda. Essa aqui eu peguei do Brasil Journal. Shoulder investe na Oriba e entra em moda masculina. E esse movimento, Ma, o que você achou dessa aquisição? Boa. Então, olha só, né? A Shoulder, vou até fazer uma introdução das duas, né? Então, a Shoulder é uma marca de roupa feminina, fundada há 42 anos, tem 70 lojas e o ano passado faturou 450 milhões de reais. Mas olha que engraçado. Ano passado, a Shoulder chegou a sentar, negociar com o Grupo Soma uma venda para eles. Só que eles não chegaram no acordo de preço e agora eles falaram, beleza, em vez da gente se vender, vamos comprar alguém, né? Então, uma mudança bem grande na estratégia, mas que, né, vamos olhar aqui para ver se faz sentido. Então, eles chegaram e falaram que querem comprar a Oriba por 18 milhões de reais e entrar no mercado de moda masculina. Então, quem é a Oriba? A Oriba, ela foi fundada há sete anos. Ela nasceu com o próprio e-commerce, né? Sozinha ali no digital. Com o tempo, foi fundando lojas físicas, hoje tem três em São Paulo e já tem um portfólio de mais 150 itens em moda masculina. Eles estão com um faturamento estimado para esse ano de 21 milhões de reais e falaram que, apesar das três lojas físicas, o digital ainda é mais da metade do faturamento. Então, a Shulder falou que chegou numa época ali de meia-vida, né? Falou assim, ah, eu já estou com o negócio rentável, já está gerando caixa, o que eu preciso agora? Crescimento. Então, eles foram para o mercado procurar coisas que trouxessem mais valor, que aumentassem a competitividade deles, preparassem eles para o futuro, desse um pouco mais sustentabilidade ali na parte de crescimento, mas falaram que eles não estão procurando escala. Ou seja, a estratégia deles não virou uma estratégia de M&A e eles não vão ser um consolidador de mercado, como é, por exemplo, o Grupo Soma e até o Grupo Arezzo, que a gente também fala bastante das compras, né? E até o jeito que eles vão fazer a compra da Oriba é um pouco diferente aqui do que os consolidadores fazem. Então, eles primeiro vão injetar ali nove milhões de reais no caixa da Oriba para eles fazerem alguns investimentos que eu já comento aqui e vão entrar com uma participação minoritária. Aí, dali um ano, eles vão injetar os outros nove por cento, né? E vão conseguir uma participação ali que vai depender do valuation da época, né? Então, eles vão ter uma opção de compra com valuation dependente de alguns itens de performance ali deles. E aí, sim, eles vão converter isso em ações das empresas, né? E aí, em dois mil e vinte e oito, a Oriba vai ser totalmente incorporada pela Shoulder. Eles falaram que eles viram na Oriba uma oportunidade muito interessante em qualidade de produtos, que eles falam que é uma obsessão dos fundadores, essa qualidade. E eu até gosto bastante desse posicionamento. A Oriba falou que quer fazer roupas muito boas, né? Com uma qualidade boa para que a roupa dure bastante tempo e que seja uma roupa de uso frequente, né? Então, são roupas bem clássicas e, realmente, né? Eu nunca comprei o que é o portfólio masculino, mas parece que são roupas de muita qualidade mesmo, né? Um tecido sempre muito gostoso com cara de duradouro. Que até, né? Tem um pouquinho ali por trás da sustentabilidade. Se você não comprar uma roupa para usar três vezes e jogar fora, né? Mas, tudo bem, né? Cada um tem o seu posicionamento. Eu gosto muito desse posicionamento de roupa de uso frequente e duradouro. E aí, a Shoulder falou que, beleza, eles gostaram bastante, mas que eles queriam dar um tempo para a Oriba desenvolver a tese deles, poder crescer e até usar o dinheiro, a infraestrutura da Shoulder para fazer esse crescimento. Aí, lá na frente, a Shoulder pega, incorpora eles e ganha com esse crescimento que eles fizerem. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Então, eles querem, nos próximos dois anos, abrir dez lojas físicas, dobrar o portfólio, e eles querem também entrar e se consolidar em alguns segmentos, como a parte de camisaria, alfaiataria, homeware e underwear, né? Bem diferente desses outros últimos, esses dois últimos. Mas é isso, né? Então, eles estão fazendo a compra. Interessante para mim, assim, Maiar, eu acho que a Oriba é realmente uma aquisição muito boa, traz produtos de qualidade. A gente não tem tanta informação para falar se esse valor está bom ou não, mas imaginando que eles vão fechar esse ano com 21 milhões em faturamento, e eles estão fazendo uma incorporação aí que, a princípio, vai se fechar nos 18 milhões, eles estão fazendo um múltiplo de receita muito bom, né? Dentro de bens de consumo, é um múltiplo sensacional. Talvez tenha aí alguma complementação no futuro pelo valuation que eles imaginam atingir, mas, por enquanto, esse valor está muito bom. Até entrando na parte de valuation, a gente sabe que o valuation não é algo exato, né? Tem que ver muito bem como que eles vão fazer essas métricas de performance no futuro, porque é possível dar uma maquiada nos números, é possível dar uma transferida de dinheiro entre as contas ali e aumentar ou diminuir alguma métrica, né? Se for geração de caixa, se for EBITDA, se for lucro líquido, o que for, né? E, claro, quando você está fazendo um movimento de aquisição, assim, de longo prazo, você tem que cuidar muito com a motivação do time, né? Então, motivar eles enquanto eles estão ali na metade seu, metade deles, para que eles realmente façam o negócio crescer. Então, eles se vejam motivados para a aquisição no futuro e que a aquisição no futuro gere valor para você também. Muito bom! Então, é mais uma estratégia de portfólio interessante, com uma compra de longo prazo, né? E toda essa estrutura que a Shoda já planejou aí para a Uriba, eu também não conheço, não consumo os produtos da Uriba, mas eu gosto dessa estratégia que você comentou também, da durabilidade, mas eu vejo isso muito bem aqui na Insider, eu estou bem satisfeito aqui, viu? Enfim, vamos para a próxima notícia. Essa daqui eu peguei do Nelfeed, tem também do valor econômico, mas o tema é muito semelhante. Vou falar aqui o título dessa do Nelfeed. Votorantim Cimentos solidifica a estratégia global com nova marca. Má, e aí, o que você pode comentar com o pessoal aqui, os ouvintes, sobre essa estratégia da Votorantim Cimentos? Então, vamos lá, né? Quem é Votorantim Cimentos? É engraçado porque acho que todo mundo pensa, eu sei quem é Votorantim Cimentos, mas olha só quanta coisa interessante tem por trás deles. Eles têm 86 anos de fundação, eles estão presentes em 11 países, então, não é só no Brasil, né? Aqui no Brasil, eles são líder de venda de cimento com quatro marcas, a Votorantim, Cimento Itaú, Tocantins e Poti, que fazem eles ser muito conhecidos nessa área de cimentos, né? Eles são a sétima maior cimentaria, desculpa, cementeira do mundo, e eles, dentro do grupo Votorantim, são quase a metade da receita do grupo todo, então, eles são realmente bem expressivos, e óbvio que na nossa cabeça, eles têm também um lugarzinho ali como marca de cimentos, né? Mas eles falaram que eles querem sair desse posicionamento antigo deles, eles querem trazer uma nova marca, eles querem refazer as embalagens com essa nova marca, e também vão fazer uma campanha de comunicação que vai durar até o final de 2023, e contratar o cantor Leonardo para ajudar eles. Dizem ali fontes do setor que uma campanha desse tamanho, né? A nível de outros países, não só Brasil, não vai sair barato, deve ficar ali entre 50 e 100 milhões de reais. Mas que vale a pena na visão deles, porque eles estão querendo reforçar esse novo posicionamento deles, que já acontece há um tempo, mas que não mudou ainda na cabeça do consumidor. Então, esse movimento vai trazer a nova marca corporativa, né? E que a gente pare de enxergar eles como simplesmente um fabricante de cimentos, né? E sim, eles já são uma marca estendida, né? Então, dentro de material de construção, eles já fazem não só cimento, mas concreto, argamassa, agregados. Eles estão dentro de e-commerce, né? Então, eles fizeram e-commerce junto com a Tigre, que é o Agerdal, o Junto Somos Mais, que tem ali uma variedade grande de materiais de construção. Eles montaram uma empresa de logística, é praticamente uma startup de logística, né? Porque atua dentro de uma plataforma digital, a Moots. Eles criaram a Verdeira, que é uma empresa de gestão de resíduos sólidos, e a Viter, que faz insumos agrícolas. Quando eles falaram aqui de mudança de marca, eles falam muito da parte de sustentabilidade, que não parece que entrou muita coisa aqui, tá? Eu até fui olhar os últimos movimentos e anúncios que a Votorantim Cimentos fez no mercado. Eles falam muito de diminuição de uso de clinker no cimento, que realmente é a parte mais poluente. Eles falam bastante de mudança da matriz energética para usar menos energia de combustíveis fósseis, utilização de resíduos das cidades para tentar também trazer para uso de energia, né? Então, assim, espero que não fique só no discurso, que realmente a parte de sustentabilidade, até a verdeira de gestão de resíduos, entre forte nessa nova marca. Mas vamos ver. Eles falaram que esse plano já é antigo, que eles estão planejando isso há 20 meses. Dentro desse tempo de planejamento, eles fizeram pesquisa qualitativa, fizeram teste com o público interno, fizeram teste com o público externo, e eles estão também trazendo algumas mudanças estratégicas na empresa para poder consolidar isso. Então, eles mesmos falaram que essa nova marca corporativa é para ser mais contemporânea, trazer tradição, inovação e olhar para o futuro. E eles estão também usando isso para dar uma reviravolta ali na cultura deles, para que essa mudança de marca ajude a ter uma visão de longo prazo, de entrada em novas categorias, novos serviços, e também focar mais em sustentabilidade. Então, vamos ver, né? Espero que, realmente, com o tamanho deles, se eles realmente fizerem toda essa mudança de posicionamento e foco em sustentabilidade, aí a gente vê a régua mexendo ali na indústria e talvez até chamando outros produtores para essa tendência. Pois é, mas é muito bom, né? Uma indústria tradicional de grandissíssimo porte atrás dessa mudança também, vem mostrando que é importante essa percepção do público, mesmo quando é uma empresa já muito bem consolidada, num setor muito estável, né? Isso é bem importante. Bom, então chegamos aqui no último bloco do episódio de hoje, falando sobre resultados. E eu vou começar essa com uma notícia do Brasil Journal. LocalWeb. Múltiplo vai crescer com recuperação de margem, prevê BTG. A reportagem, ela fala sobre a volta do otimismo em relação às ações da LocalWeb. Eles comentam sobre a subida durante o pregão da terça-feira e as expectativas de EBITDA que devem ser superadas. Mas vamos lá, eu não estou tão ligado em relação às ações da LocalWeb, até porque a gente, de forma alguma, faz qualquer recomendação ou não de ação, até porque muitas vezes o preço das ações está bem diferente do que corresponde à operação da empresa, ok? Mas vamos falar um pouquinho da LocalWeb. Para você que não conhece, um breve histórico, tá? Ela nasceu em 98, focada em oferecer a possibilidade de hospedagem e construção de sites, numa época em que isso não era trivial. Em 2003, iniciou sua estrutura para soluções de data center e também serviços de e-mail. E em 2008, criou a estrutura de cloud. Já em 2015, lançou o criador de sites, o primeiro criador de sites da LocalWeb, facilitando muito aquilo que era muito difícil lá em 98. E em 2020, fez seu IPO. Falando um pouco da estrutura acionária, os fundadores ainda têm 27,5% da empresa. E aí a gente tem como principais outros acionistas a General Atlantic, que tem 10,7%, e a BlackRock, que está em todo lugar e tem 9,6% da empresa. Falando um pouco dos financials, olha só, eu peguei os resultados do segundo TRI de 2022. Foi o último resultado divulgado. Próximo, daqui a pouco, vai ser divulgado também. Mas aqui, o segundo TRI de 2022, a LocalWeb teve uma receita líquida de 282 milhões de reais. Foi um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. E ela tem a divisão do resultado em dois segmentos de negócio. O primeiro que ela chama de Commerce. O Commerce envolve toda a parte de estrutura e dados para e-commerce. E aqui eles têm algumas marcas como TRI, BAG, DOCA e Bling. No Commerce, eles tiveram 173 milhões de reais de receita. A outra unidade, que corresponde a quase 109 milhões, é o que eles chamam de Bionline e SAS, que é o Software as a Service. O que é o Bionline? O Bionline, ele envolve hospedagem de domínio, de site, SSL, que é o certificado de segurança, nuvem, hospedagem WordPress. O WordPress é uma plataforma bastante popular para quem utiliza e cria blogs, conteúdo online, servidores dedicados e gestão de banco de dados. Isso tudo é o que eles chamam de Bionline. O SAS envolve e-mail marketing, outros serviços de e-mail, plataforma de marketing de influência, que no caso chama Squid. É uma plataforma que faz gestão de influenciadores, tanto com os dados como com a gestão dos pagamentos. E a empresa teve, então, receita líquida consolidada, 282 milhões nesse trimestre, e o EBITDA foi de 40,4. Foi uma redução de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas uma coisa que surpreende é que o EBITDA está constante há quatro trimestres. E aí, de onde veio a animação dos investidores? Da expectativa, através da prévia dos resultados que estão para sair, a expectativa de crescimento do EBITDA para os próximos trimestres. Então, a expectativa animou bastante os investidores. Esse EBITDA, se a gente segmenta nessas divisões, o comércio é responsável por 22,6 milhões desses 40,4, e o Bionline SAS 17,8. O lucro líquido foi de 38,7 milhões e uma margem de mais ou menos 14%. É uma empresa que está bastante sólida, gera caixa, tem uma estrutura bem interessante, mas perdeu um pouco do apetite dos investidores pela estabilidade. E também por vários outros motivos aí, fizeram os investidores perder o apetite por quase todos os ativos aqui no Brasil. Mas a Luka Web está mostrando bastante resiliência e um crescimento agora nesses próximos trimestres, que é bem interessante, se diferenciando de grande parte das empresas de tecnologia. Então, é um ponto fora da curva que vale a pena observar. Vamos seguir, pessoal, para a próxima notícia. A próxima notícia eu peguei também do Nelfeed, o título é Gili compra participação na Aston Martin, seu sonho de consumo de anos. Bom, a Gili é a maior montadora da China, montadora de veículos. E ela adquiriu uma participação de 7,6% na Aston Martin, que, segundo a reportagem, era o interesse da companhia chinesa há muito tempo. Para você que não conhece a Gili, você provavelmente já ouviu falar da Volvo, ou da Lotus, ou da Smart. Bom, agora você sabe quem que manda em todas essas marcas. Pois é, a Volvo, a gigante sueca, a Volvo foi comprada pela Gili ainda em 2010. Então, a Gili contempla todas essas marcas, além das marcas dentro da própria China, que é um mercado, como você sabe, gigantesco. Já a Aston Martin, ela é muito conhecida por seu carro do 007. Ela é uma montadora de luxo, já tem quase 110 anos. E apesar desse luxo, dos carros que partem aí de patamares, de um SUV básico da Aston Martin, 150 mil libras, até carros aí de... chegando perto aí da dezena de milhão de libras. Carros esportivos, carros que participam de competição. Então, é uma marca de altíssimo luxo. Mas o luxo não quer dizer dinheiro no bolso, viu, pessoal? A empresa quase quebrou em 2018, foram resgatados, e agora eles estão loucos para reduzir endividamento. Inclusive, essa participação que a Gili adquiriu da Aston Martin faz parte da estratégia da Aston Martin de redução de endividamento, e a gente vai ver como está o endividamento nos resultados. Bom, a Gili, nessa situação de fragilidade, comprou essa participação, e, além dela, veio também o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que agora tem mais de 18% do capital social da Aston Martin. Mas tem um ponto estratégico interessante, veículos elétricos. A montadora britânica, ela tem muito interesse em desenvolver veículos elétricos com a marca Aston Martin. E a Gili, com a Volvo, pode contribuir com essa tecnologia. E isso tende a ser bom para ambos. Bom, dê uma olhada nos resultados da Aston Martin, peguei aqui o primeiro semestre, os primeiros seis meses de 2022. O resultado está em Libra, o que hoje não faz a menor diferença em relação ao dólar, viu, pessoal? Porque está tudo igual, né? Antes a Libra valia mais, hoje não vale mais. Enfim, então, pode, não peguei o câmbio aqui, então vou falar em Libras mesmo. Depois vocês podem pegar, mas está muito perto do dólar americano. Nos primeiros seis meses, a Aston Martin teve uma receita de 542 milhões de Libras. Um aumento bem interessante em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de 499 milhões. Então, a gente vê aí, enfim, chega a parte de 10% de aumento de receita, ok? Mas, a quantidade de carros vendidos diminuiu. Foi de 2.900 carros para 2.700. Pois é, pessoal, 2.700 carros para uma receita de 500 milhões. Realmente, os carros têm um ticket médio bem alto. Mas, olha só, dos 2.700 carros vendidos, mil foram SUV. E o SUV teve uma queda de 32% nas suas vendas, mas ainda representa a maior parte. Os carros esporte foram 821 carros vendidos. E o GT, que é o esportivo, praticamente competição, 740 carros vendidos. E essas duas divisões aumentaram a quantidade de vendas. Então, a gente teve menos carros vendidos com uma maior receita, porque a parte do portfólio que tem um maior preço acabou tendo um aumento nas suas vendas. E se a gente pega a representatividade global, geográfica das vendas, a Ásia é a mais representativa em vendas da empresa. Nesse último semestre, teve 850 carros vendidos na Ásia, nas Américas, 720 carros, na Europa, 614, Reino Unido, fica lá na ponta, 488. Coitado aí dos britânicos, não é pessoal sofrendo bastante? EBITDA ajustado. A empresa teve EBITDA positivo, 59 milhões, até cresceu um pouco em relação ao mesmo período do primeiro semestre, mas o lucro operacional foi negativo, teve prejuízo operacional. Ou seja, esse EBITDA ajustado está bem marretadinho. O lucro operacional, prejuízo, no caso, foi de 73 milhões de libras e aumentou em relação ao prejuízo que já era prejuízo no primeiro semestre de 2021. Como era de se esperar, free cash flow negativo também, 234 milhões de libras de free cash flow negativo, pessoal, isso é muita queima de caixa, a empresa realmente precisava desse respiro, viu gente? E a dívida líquida, altíssima, mais de 1,2 bi de libras de dívida líquida, o que, fazendo uma conta de padeiro, utilizando o EBITDA ajustado desse primeiro semestre, vezes 2, para a gente colocar o ano inteiro, com essa alavancagem, a gente tem uma alavancagem de 10 vezes, pessoal. Mesmo sendo uma conta de padeiro, ainda assim, dá para perceber que a alavancagem está muito substancial em relação ao tamanho da operação. Então, esse aporte é muito mais do que bem-vindo, o Aston Martin está com dificuldades, isso é claro, é latente, e vamos ver até quando se sustenta esse modelo de negócio de carros de altíssimo luxo, com baixíssimo volume, porque os custos de produção também não param de subir. Vamos seguir para a próxima notícia? A próxima notícia, agora a última notícia do BTC Journal dessa semana, eu peguei aqui da Economia Wall, e o título é Restaurant Brands não garante contratos da Zamp caso Mubadala assuma controle. Ação despenca. Bom, é o seguinte, no passado, a gente falou sobre a investida desse fundo Mubadala sobre a Zamp, que é a empresa que opera a Burger King no Brasil, antes chamava Burger King Brasil, hoje chama a Zamp, mas é a empresa que faz essa operação da marca Burger King no Brasil, responsável pelas franquias, lojas próprias, enfim, toda a operação brasileira. E o que está acontecendo? O Mubadala está tentando comprar a Zamp já há algum tempo, mas há algum impedimento vindo da Restaurant Brands International, pelo menos na visão do possível comprador. A Restaurant Brands International é a dona da marca Burger King no mundo. Segundo a notícia, a Mubadala solicitou um waiver, uma renúncia de algum direito ou privilégio que a RBI, eu vou chamar de RBI, a Restaurant Brands, teria sobre a Zamp e eles disseram que não podem otorgar esse waiver. O receio da Mubadala é comprar a Zamp e depois tomar um revés nos contratos de franquia e licenciamento, uma vez que a RBI é dona da marca Burger King, apesar da operação ser controlada pela Zamp aqui no Brasil. Há alguns pontos não comentados oficialmente, mas que vale a pena citar aqui. Primeiro, a RBI, controlada pelo 3G Capital, do Jorge Paulo Leman, do Cicco Pira, Marcel Teles, é dona da marca Burger King, Tim Hortons e Popeyes também. A Mubadala investiu em algumas operações nos Estados Unidos e no Canadá que são, de certa maneira, concorrentes da RBI. Uma delas é a Reef, que tem parceria com a Unendis, que é concorrente direta do BK, com o intuito de abrir Dark Kitchens, cerca de 700 Dark Kitchens no Canadá, um mercado muito caro para a RBI e concorrência direta. Outra é a K-Mack, K-Mack, operadora das franquias de algumas, enfim, a maior operadora de franquias do Taco Bell, que é concorrente da Popeyes também da RBI. Ou seja, é possível que a RBI possa dificultar a vida do Mubadala por esse estar entrando muito na sua concorrência, na sua competição, está dificultando a vida da RBI globalmente. Além de, a partir das compras, poder ter acesso a certas informações que podem prejudicar as próprias operações da RBI internacionalmente. Então, um embrólio com uma série de conflitos envolvidos de informação, porque se a Mubadala adquire o Burger King no Brasil, de fato, vai ter uma série de informações, informações de mercado, informações internas que vão, de certa forma, entrar em conflito com as operações fora do Brasil onde a Mubadala atua como concorrente. Então, existe um certo problema aqui que não foi colocado por nenhum dos dois lados oficialmente, mas que a gente consegue analisar pelo contexto. Enfim, como eu passei as duas últimas semanas à base de Tim Hortons, eu fiquei curioso para ver os números da RBI e também vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu peguei os resultados do segundo trimestre também de 2022. Aqui o resultado está em dólares americanos, apesar de boa parte da operação ser também no Canadá. E a empresa tem sua sede em Toronto, no Canadá. A receita da empresa foi de 1,6 bi contra 1,4 no segundo tri de 2021, um aumento de 14%. Se a gente pega a receita dividida por marca, tem mais marcas, mas essas três são disparadas as mais representativas. Tim Hortons tem a maior receita. Tim Hortons, para quem não conhece, é uma rede de cafeterias, presente muito no Canadá. É o Starbucks do Canadá, vamos dizer assim. A receita foi de 968 milhões, Burger King, 473, e Popaes 175. Se a gente pegar em porcentagem, Tim Hortons é 59%, Burger King 28,8% e Popaes 10,1%. Se a gente falar de EBITDA ajustado, o EBITDA ajustado consolidado foi de 618, isso é uma margem bem forte, 37,7%. Por unidade de negócio, a gente tem Tim Hortons sendo responsável por 44,3% dessa margem, Burger King por 43,7% e Popaes 9,9%. Então aqui a gente observa que apesar da receita do Tim Hortons ser relativamente maior do que a do Burger King, o Burger King ainda assim é bem representativo, relativamente mais representativo na margem EBITDA. Lucro líquido, a empresa teve um lucro líquido de 346 milhões de dólares, isso dá uma margem de 21,1%, que é uma margem bem sólida também. Então, essa situação é bastante complexa, uma vez que é interessante a aquisição da Mubadala, a aquisição do Burger King do Brasil pela Mubadala, falando financeiramente, mas estrategicamente, pensando nas operações globais, pode ser um problema sim para a restaurant brands international, que está bem e certamente quer continuar bem. E com isso, fechamos o BTC Journal desta semana, então queria muito agradecer a participação da Mayara novamente, mas muito obrigado. Obrigada a você, Ravi, obrigada a todos e nos vemos na próxima semana. Muito bom, nos vemos na próxima semana, obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Semana que vem temos um encontro marcado no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.